E treinei por duas semanas, li as instruções e depois de duas semanas, duas, três semanas, ele já consegui apresentar ele ao vivo. Aí eu mostrava para vocês como era, as pessoas ficavam espantadas quando eu mostrava o efeito. Então, ele era o dominó, aí ele mudava de pouco, qual era o movimento? Muito difícil de fazer, vou mostrar para vocês. Fazia isso, sabe? Eu estava por trás das minhas costas, quando eu voltava, o dominó agora era azul. Antes era branco, virou azul. Então, é muito difícil de aprender esse movimento. E eu vou mostrar para vocês. E para voltar ao normal, é só fazer isso. Normal, aí ele, branco de novo. Entenderam? As pessoas, quando apresentando, o mundo ficou espantado, digo, muito legal isso aí, né? Digo, posso fazer de novo, isso aqui é a mágica, você pode repetir quantas vezes quiser. As pessoas nunca vão entender, nunca vão aprender. Então, tranquilamente, eu vou executar de novo. Para quem não viu, porque é rápido, né? Vou fazer de novo, ó. Branco, azul. Entenderam? Branco, de repente ficou azul. E para voltar ao normal, mesmo movimento, dá uma tendência. Voltando aqui, ó. Tcharam! Quando eu apresentei pela segunda vez, na terceira vez, as pessoas disseram assim, ó. Tu consegue fazer de novo? Tu já está entendendo mais ou menos aí. Tu está passando de trás das tuas costas e ele está falando, dama. De cor. Ele tem alguma coisa suspeita. Eu vou mostrar para vocês de novo, mas em primeiro lugar, vocês conseguem pegar. Passar. Mudou de cor. Voltando de novo. Muito simples. Vocês nunca vão conseguir descobrir como é que eu faço. Faço tranquilo. As pessoas não entendem como é que eu faço. Aí eu digo, vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês. Aí você diz, opa, o que foi? Você está perguntando, eu compro com a minha adição. Eu sei como é, eu sei como é isso aí. Tem dois lados. De um lado é branco e do outro lado tem outra cor. É azul. Eu digo, como é? De um lado é branco e do outro lado é azul. Não é. É. Pois vira. Eu digo, vou virar. Vira de novo. Não. Para o outro lado. Do outro lado. Estou virando. Não assim. Não assim. Ah, você está brincando para pegar do outro lado. Eu digo, não é. Você está dizendo que um lado é branco e do outro lado, tipo, é? Azul. Não é. Aqui é branco. Do outro lado não é azul. Você não tem imagem, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Eu falei para vocês que era um dominar o quê? Mágico. Que um do lado era branco e do outro lado era azul. Não pode. Do outro lado era branco, né? Você disse que tinha branco e azul. Já não é. Amarelo. Aí do outro lado, que era branco. Não é branco. Do outro lado, ó. É vermelho. Você fica dizendo vermelho. As pessoas dizem, mas como é que pode? Eu já vi branco, vi azul, vi vermelho. Várias cores aí. Branco, azul, vermelho. Não se expõe se você acabar vendo cinza. Dizem que tinha visto. Acabar vendo cinza também. Tem que ter cinza. Tem. E o quanto também você podia ver? Não é feito esse? Eu vi branco, vi azul, vi amarelo. Vi cinza, vermelho. Só falta agora você me dizer que tem verde atrás. Isso mesmo. Tem o verde também. Não é. E aí E aí Obrigado.